Fala aí pessoal, beleza? Fica de hoje com mais um vídeo, galera, que vai dar um vídeozinho novo, galera, de um jogo novo pra vocês. Dessa vez aqui tamo com o World of Warships, galera, segue a mesma linha lá do World of Warships, da mesma empresa que criou o World of Warships, do World of Warships, galera, que é de navio, galera, segue a mesma linha lá do World of Warships, só que de navio, batalha de navio, exige bem mais estratégia, bem mais ação, cara, e é bem mais louco, mano, porque aqui o bagulho é insano mesmo, tô jogando os dois jogos aqui e eu tô gostando pra caramba, cara, eu vou tá deixando o link na descrição do vídeo pra quem quer conhecer aí o jogo, vou tá deixando aí do World of Warships e do World of Warships também pra vocês, galera. Galera, primeiramente, cara, minha voz tá bem zoada, mano, minha voz tá muito ruim, eu acordei hoje com a gripe, a criana bem bolada, cara, então eu vou tentar não falar muito no vídeo pra minha voz não piorar, velho, mas vamos aqui, vamos aqui no game, eu queria que vocês conhecessem o game, então eu vou trazer aqui só uma gameplayzinha maroto pra vocês conhecerem o game. Eu tô aqui com o navio americano, que é o que eu achei mais da hora, achei mais bonito também esse navio aqui, que é o navio do USA, galera, navio americano, e vamos pra batalha logo, que a minha voz não tá colaborando muito, cara, o nariz tá entopido, mas a gente não precisa disso, a gente precisa só dos nossos dedos, das nossas habilidades pra jogar o jogo, né, clã? Então vamos que vamos, ó, tá procurando jogadores ao seu alcance. Galera, aqui também segue a mesma linha lá do World of Tanks, você tem que invadir a área do inimigo, dominar a área dele, ou então destruir todos os navios dele, então segue a mesma lógica, é, destrói todos os navios, ou então você domina a área do inimigo. Também aqui você pode modificar o seu navio completamente, você troca arma, troca, é, faz todas as mudanças que você quiser no seu navio, pra ele ficar melhor pra você, você aumenta a velocidade, aumenta a munição, aumenta o poder de fogo, aumenta... Mano, é muito da hora, cara, eu tô gostando pra caramba desse jogo, eu não conhecia esse daqui, que é o World of Chips, Eu, na verdade, eu tô gostando mais desse do que do World of Tanks, eu não sei porquê, eu acho bem mais da hora as batalhas, que é bem louco. Vamos que vamos, clã, aqui, ó, 18 segundos pra começar, não dá pra gente andar, mano. E eu tava jogando uma partida anterior, velho, e eu bati, sem querer, num iceberg, num bagulho, numa montanha dessa, e meu navio quase que afunda, velho, foi bem louco, mano. E vamos que vamos, clã, vamos esperar carregar aqui. Ô louco, a batalha começa, hein. Vamos lá. Demora um pouquinho pra gente chegar no... Pra gente conseguir chegar nos outros navios, que eles estão um pouquinho longe, mas dá pra gente chegar. Eita, começaram a atirar já, mano. Tá porra, velho. Vamos que vamos, a gente... Eu vou direto no objetivo, galera, eu vou fazer aquele... Eu vou tentar dominar a área ali, ó. Onde tem aquela bandeira lá, é a área que a gente tem que dominar. Aí aqui você aproxima a câmera também, igual o do World of Tanks lá. E você atira aqui, vê se consegue acertar os caras lá longe, velho. Mas é muito difícil, velho. Será que dá pra atirar desse balão, mano? Vamos, balão passando aqui em cima. Vamos que vamos. Bora, navio. Titanic. Vamos afundar o Titanic. Eita, porra. Ó, meus Brody aí, já começaram a atirar, hein. Meus Brody tão insano. Cara, o que eu achei muito lindo foi o gráfico desse jogo, cara. O gráfico é muito OP, velho. O céu, o ice nuvem, o mar, velho, é muito louco, velho. Ah, tem ali, ó. Vamos tentar acertar aqueles caras lá. Eu acho muito difícil, velho. Eita, olha, nossa. Olha que passou essa bala, velho. Eita, porra. Ô, louco, meu. Ó, fazer um drift aqui. Drift de navio. Mano, olha essas balas passando, velho. Que louco, mano. Nossa, velho. A bala passando em cima de mim, mano. Ó, tem dois ali, velho. Será que eu acertei? Olha como ele vai. Nossa, pegou na frente, velho. Quase que eu pego aquele navio, velho. Tem dois aqui do lado, mano. Olha isso, velho. Nossa, nem tinha visto esse daqui, velho. Opa. Ô, acertei, cuzão. Toma aí, cuzão. Mais outro. Galera, vamos pegar esse daqui de lado, ó. Vamos fazer a estratégia aqui. Tem que ser a estratégia, ó. Enquanto o meu amigo tá distraído ali com ele. Atirando nele aqui. Cadê meu amigo? Tá aqui meu amigo. Enquanto o meu amigo tá morrendo aqui, a gente vai pelo ladinho aqui, ó. E vai pegar esses dois navios aqui, mano. E vamos. Distrai eles, amigo. Cadê, cadê, cadê? Olha, tem umas casinhas aqui na montanha, ó. Quem que mora nessa montanha no meio do nada, mano? Opa, tem dois aqui, ó. Toma aí. Morre, maldito. Acertei. Eita, me achou, hein. Toma, toma. Ih-ha! Carrega. Os caras demoram. Aqui demora muito pra morrer o navio, hein, mano. Ai, tá pegando fogo já. Tá pegando fogo, bicho. Vai falecer, vai falecer. Não vai falecer, mano. Eita, pega um inimigo destruído. Aí sim, moleque. Aqui nós é o rei do Titanic. Só vai. Deve fazer um drift naquele navio, ó. Só comigo, drift de navio, ó. Ô, louco. Aí sim, cara. Meu time é sempre GG, mano. Vamos, time. Vamos, time. Opa, eu bati. Ai, vai, vira, vira o navio. Tem que frear. Tem que frear o navio. Ai. Vamos, vira, vira. Cara, eu sou um ótimo capitão, né, mano? Será que pega naquele navio lá os tiros, mano? Eu acho que os tiros... Os tiros tem um limite de distância, né, velho? Quando tá muito longe, não pega, não. Ai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Tá lembrando, cara. Quem quiser baixar o jogo, tá na descrição do vídeo aí. É só você clicar e baixar o game, cara. Que é nóis, tamo junto. Vamos lá, vamos lá. Vamos terminar essa partida aqui, mano. As partidas aqui demoram... Acho que demoram bem mais do que no World of Tanks. Porque o navio é um pouco lento, né, velho? Não é rápido que nem um tanque. Ó, tem dois ali, ó. Acho que foi muito pra cima. Nossa, tirei muito longe. Vai pra baixo. Pegou, hein. Mais dois. Eita, eita. Mais um, ele falece. Morre, maldito. Faleceu ainda não, hein. Falta só mais quatro, hein, clã. A gente perdeu três navios, eles perderam quatro, mano. Agora perderam mais... Tem só três agora, hein. Três, quatro, clã. E eu não perdi nenhuma vida ainda, velho. Minha vida tá cheia. Tomei nenhum tiro ainda. Onde que tem? Tá aqui. Os dois estão aqui. Os três estão aqui, mano. Os três navios estão aqui, ó. Tem dois com pouca vida e um com a vida cheia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos destruir esse navio aí. Eita, pô. Ao vivo. Um já faleceu aqui, ao vivo. Tem só dois agora, clã. Agora é GG Easy, hein. Ó, vamos lá. Cadê, 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 cadê? Vou dar uma parada aqui com o navio. Parar o navio aqui. Acertamos um já. Já faleceu. Só mais um, clã. Só mais um. Só mais um. Só mais um. Só mais um. Eita, porra. Bora. Mais um. Ainda vou matar ele com estilo aqui de cima. Ó, louco, meu. Faleceu. Galera, então é isso, cara. Isso aqui é o jogo, ó. O World of Warships, galera. É um jogo bem da hora. Bem louco mesmo, de estratégia. Que você tem que manjar um pouco do game. Pra você jogar no modo mais difícil. Tô jogando aqui com os iniciantes. Então, por isso que a partilha é um pouco fácil. Porque eu tô jogando nos iniciantes. E isso não exige muito de estratégia, né, clã? Mas eu espero que você curtiu o vídeo, cara. Se você quiser baixar o jogo, tá na descrição do vídeo pra você baixar. É nóis, tamo junto. Foi mal pela minha voz de gripada, mano. Bem zoada, mas é o que tem aí pra hoje. É nóis, tamo junto. Valeu, falou um abraço. Até o próximo vídeo. E... Fui, clã!